O nosso ponto de encontro de hoje vai tratar sobre o GNV. Olha que notícia até certo ponto muito boa. A venda de gás natural veicular, o GNV, sofrerá mudanças em 2020. O Inmetro acabou de abrir uma consulta pública para que o combustível passe a ser vendido por quilogramas e não mais por metro cúbico, como acontece hoje em dia. A mudança, segundo o órgão, visa reduzir a possibilidade de erro e fraude nos postos e, segundo a instituição, o preço final vai ficar o mesmo. Tomara que seja. A ideia é que a nova medida de comercialização em si passe a ser usada nos postos para fevereiro, março ou até abril, mas ainda no primeiro semestre de 2020. O Inmetro explica que, para vender o GNV por metro cúbico, como é feito atualmente, é preciso que, a cada carga recebida, o posto ajuste a densidade para garantir a medição correta na bomba. Mas essa informação pode demorar até 30 dias para acontecer. Na prática, isso vem significando, segundo o próprio Inmetro no levantamento que fez, uma defasagem, uma diferença de cerca de 22%. Ou seja, você está pagando, hoje em dia, por metragem cúbica e está tendo 22% a menos de abastecimento no teu tanque. Sabia disso? Demoraram divulgar isso, né? Mas, estão querendo consertar, é até muito válido. Essa concorrência pública, para discutir, debater, etc., ela vai ficar aberta por 60 dias. Na verdade, uma consulta pública. Vai ficar aberta até por 60 dias. E, segundo o próprio Inmetro, 1.759 postos vão ser afetados por essa mudança. O que o Inmetro tem, teme, com relação ao problema do consumidor, é que, nesta troca do gás distribuído por metro cúbico, para o gás que vai ser distribuído em quilo, tenha uma alteração na venda, evidentemente, a maior, para quem vende. Mas, nós vamos ficar de olho, e você também. Afinal de contas, consumidor tem que ser tratado com respeito. Maiores detalhes sobre esse tema do GNV, você pode ver no meu blog, sobre direito do consumidor, bastando digitar reinaldoveloso.blogspot.com. Lá tem o texto completo, inclusive outras matérias também, sobre direito do consumidor. Beleza?